Oi, eu me apresento, sou o Mano Ren que venho dar depoimento Trago vários argumentos, pra chegar no topo tem que passar maus momentos Eu já sofri abuso e fiquei confuso, como isso veio acontecer mais Com o tempo eu concluo, que as coisas que aconteceram só me fizeram crescer Eu já passei fome e sofri demais com pessoas que falharam comigo Isso me fez mais homem, agora eu penso duas vezes antes de chamar alguém de amigo Conto minha história na canção, mas a minha história não foi só escrita por mim Deus escreveu o meu começo e agora com a caneta sou eu mesmo que escrevo o meu fim A gente cai, levanta e não para, sacode a poeira e continuo indo pra luta Não importa seu dinheiro e nem roupa de marca e sim o seu caráter e sua conduta Você prioriza sua beleza exterior e pode até pro exterior, que não vai valer de nada Mas se der valor pra beleza interior, te garanto que sua vida será muito abençoada Ame a Deus, ame a si próprio, ame ao próximo e seja empático Planeje o bem sem olhar a quem, ninguém vai quebrar o seu esquema tático Não pense que você não é capaz jamais A vida é dura, mas não seja mole, pois Deus tá contigo e te diz Meu filho, confia em mim que você tudo pode A vida não tá fácil, meu parceiro, aumenta a maldade Uma briga insana pelo dinheiro de várias pessoas que estão ao nosso lado Dá pra contar no dedo quantos são os verdadeiros O mundo só ensina coisa ruim, acabando com o sonho e o futuro das crianças Vamos ensinar que vale a pena ser do bem Acabando com a maldade e aumentando a esperança Corra pelo certo, esse é meu decreto, mano, fica esperto Se eu chegar mais perto, vou pisar nesses insetos Nem sei se é o correto, mas não fico quieto Tô tipo o rei com o seu cetro, meu rap só papo reto Eu não vou parar, vou sempre rimar Quer me ajudar, é só não atrapalhar E quando eu errar, vou me levantar E me consertar, me reanimar E buscar melhorar Vou virar as costas a tudo que não presta O importante é o que importa Temos que tentar construir um bom lugar É sempre bom lembrar as palavras do sabote Temos que tentar construir um bom lugar Temos que tentar construir um bom lugar